E aí Meu nome é Jorge, eu tenho 45 anos, eu fui condenado a 23 anos e tô tirando 11 anos no CPP de São Vicente. O meu pai foi assassinado em São Paulo, foi aonde que veio acontecer que eu virei a cabeça, então ali eu comecei a sair às noites, encontrei alguns colegas e comecei a beber, comecei a usar maconha, comecei a usar cocaína e depois me apareceu uma colega pra mim, dizendo que um rapaz tinha ligado pra ela, dizendo que queria ter um encontro com ela e queria fazer coisas acima do que ela pensasse. Eu não gostei da situação que ele falou e ela ligou com o mesmo número dela pra esse rapaz e ele veio se encontrar com ela. E nós arrumamos uma emboscada e nesse período aí que ele chegou, nós entramos no carro dele e nós saímos um pouco lá na frente, nós paramos o carro e foi aonde ali que eu vim tentar atirar na vida desse rapaz. Naquele momento ali, eu entrei em desespero, o que eu fiz da minha vida, foi aonde que nós fugimos e depois nós nos distanciamos e eu fiquei no período de três anos procurado da justiça. Na época, meus filhos, meu filho tinha oito e a minha filha tinha dez, dez anos. Desculpa. Cresceram sem estar a minha presença e não tive aquela educação de ensinar a eles um exemplo de pai, como meu pai fez comigo. Nesse período, eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Quando eu ia deitar, aparecia a fisionomia do rapaz me olhando, ele pedindo socorro. É muito triste, porque quando eu via qualquer baque dentro de casa, eu já pensava que era a polícia que já estava entrando dentro de casa para me prender. Passei nesse período de ver vultos, insônia, depois que eu tentava dormir, mas não conseguia dormir. Então, nesse momento da angústia, eu procurava preencher dentro de mim com maconha, com cocaína, até mesmo com cigarro. Os três anos começaram a se passar e eu pensava que eu não ia mais ser preso, mas foi totalmente um engano. Chegou o momento que terminei de almoçar, peguei a moto e fui dar um rolê na rua. E nesse momento foi onde me apareceu uma viatura e me abordou, pedindo os documentos. E onde que eles puxaram ali na viatura e constou que eu estava procurado de um homicídio. E onde ali que eles me levaram para a comarca e depois ali me conduziram para um CDP. Ali eu vi que a casa tinha caído. Quando eu entrei para aquele raio ali, o desespero aumentou mais ainda. Sentei lá num canto, baixei a cabeça e comecei a pensar como eu ia sair dali de dentro. De que forma que eu ia agir para tomar uma decisão para sair dali. Para sair de dentro daquela prisão, fisicamente, é uma coisa. Mas o problema é que eu estava preso, era dentro de mim espiritualmente. E veio os pensamentos de eu querer tirar até a minha própria vida dentro do boi, como fala, que é dentro do banheiro. Nesse período, a minha esposa Sandra, ela já buscava uma Universal por mim e passava fé para mim, né? Que eu tinha que me entregar para o Senhor Jesus. Então, nesse período, o pessoal da Universal, os obreiros, os pastores, já fazia a obra lá dentro, lá. Entregando jornais, livros que ajudaram a gente bastante, bíblias. Onde que teve um obreiro que ele pregou uma palavra de João 8, versículo 32. E assim que eu recebi essa palavra do Senhor Jesus, da Bíblia Sagrada, eu drobei o meu joelho dentro dessa palavra. E pedi perdão para o Senhor Jesus. Aonde que eu pensava mais, que me carregava aquela culpa, é que eu pensava muito era na família desse rapaz. Nesse horário, pedindo perdão, que o perdão é tudo. Após quando eu pedi o perdão sincero, de corpo, alma e espírito, foi onde que deu um alívio dentro da minha mente e dentro do meu corpo. Naquele momento ali, eu senti uma paz sobrenatural, que eu nunca tinha esperado na minha vida. E ali eu vi que realmente Jesus, ele tinha me perdoado e tinha me dado mais uma chance e uma oportunidade para eu caminhar. E aonde que eu me revoltei com essa situação, porque eu desejava ter o Espírito Santo. Aonde que eu vi no jornal, de onde que os obreiros tinham me dado, que era uma mensagem do bispo Macedo, né? Estava nesse jornal, que a pessoa sem o Espírito Santo, ela não era nada. Era como se fosse uma folha seca. Foi naonde que ali me chamou a atenção e eu me revoltei com essa situação. E nessa época aí, nesse período, veio a fogueira santa de Israel. A minha esposa veio na visita, né? E nós sentamos, nós conversamos a respeito dessa palavra, né? Que estava no jornal, que eu precisava receber o Espírito Santo ali. Naonde que eu conversei com a minha esposa, que ela pegasse tudo que eu tinha na conta, que era o sacrifício vivo, meu, colocasse no altar, né? E ali eu tinha certeza que não é por dinheiro, não é por valor. Era minha vida, é abrir mão daquilo que estava dentro do meu coração. Foi entrega de corpo, alma e espírito 100%, sem reserva. O que eu mais desejava era ter o Espírito Santo dentro de mim. E ali foi aonde que eu comecei a orar, né? Foi aonde que eu comecei a fazer junjum, os propósitos, nas madrugadas, à meia-noite, nos horários que passavam na rádio da Universal. Eu dentro da cela, à noite, umas sete da noite, eu drobei o joelho e comecei a buscar o Senhor Jesus, pedindo ao Senhor Jesus que Ele derramasse o Espírito dEle dentro de mim, porque eu, sem o Espírito Santo, eu não seria nada. E pedi com toda a força, me entreguei com toda a força também, né? E aonde é ali que eu recebi a força extraordinária do Espírito Santo dentro de mim, uma alegria que invadiu a minha alma, só ficou eu e Jesus só. Não tinha mais ninguém do meu lado. Eu não sabia ali se eu chorava ou se eu dava risada ou o que eu podia fazer. Eu só sei de uma coisa, que Jesus derramou uma paz tão forte dentro de mim que saciou, preencheu o vazio, preencheu dentro de mim, tirou tudo aquela agonia. Antes que eu só ouvia a palavra, agora eu queria falar do Senhor Jesus, do que Ele fez na minha vida. Eu recebi o Espírito Santo em 2012 e já estou já 11 anos dentro do presídio, fazendo a obra, e nada me emprende. Por quê? O que me empreendia era só as grades naquela época, mas hoje já sou livre de todas essas algemas que é material aqui na Terra. A pior prisão que tem não é a pessoa presa no presídio, mas as pessoas que estão lá fora, presas nas angústias, na depressão, no medo, no pecado. Essas pessoas têm tudo, mas não têm nada. Hoje eu tenho uma vida abençoada, que é que eu tenho o Espírito Santo hoje. A minha esposa, nós somos felizes. Os meus filhos, nós somos felizes também, todos abençoados. Hoje, mesmo aqui dentro do presídio, o Senhor Jesus abriu uma porta, deu oportunidade. Hoje eu estou trabalhando há um ano e quatro meses. Não falta nada para mim, porque o Espírito Santo, Ele sumpe tudo. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor João Cruz, acima de todas as coisas. Agradeço a todos da ONP por o trabalho que eles fazem maravilhoso e a sede de ganhar almas. E também por o que o Bispo Macedo faz, por os presidiários, de ajudar essas pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo dentro dos presídios. Eu já falei para o Senhor Jesus que o voto que eu fiz aqui dentro desse presídio, que eu atravessasse as grades para fora, a primeira coisa que eu vou me encontrar é agradecer ao Senhor Jesus no altar da Igreja Universal, que foi ali que eu encontrei o Senhor Jesus.